Seja bem-vindos a mais um vídeo de show life, mano, e sim, mano, pelo jeito, a nossa queridíssima Ares Conte, mano, acho que é Ares Conte, não é? Deixa eu ver o nome dela aqui. É Ares Conte, mano, finalmente, ela vai ser desbloqueada pra nós, cara! Nossa, mano, quanto tempo, cara, a Hell Games acabou de mandar aqui no Twitter, há uma hora atrás que eu cheguei aqui em casa, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver certinho, cadê, cadê, cadê? É esse, aê, acertei, ó, aí, ó, New Concho e Skomin, New Concho chegando no show life, olha só, mano, e junto tem um pochizinho da formiguinha aí, mano, formiga fortona, né, mano? Nossa, mano, muito legal, mano, a Hell Games fala isso pra nós, né? Felicidades, mano. Finalmente, a Ares Conte vai chegar pra nós, finalmente, depois de eras, décadas, séculos, cara, finalmente. Provavelmente ela não deve ser uma skin, que eu acho que seria muito sacanagem ela ser minha skin, então, provavelmente, não deve ser minha skin, e sim uma nova Genkai do Shino, né? Acho que é o Shino, não é? Tem. É, eu tô com fome, deixa eu lá correr agora pra comer. Calma lá. Então, mano, a gente tem bastante coisa pra fazer, pra poder fazer, é bom se guardar spins, porque eu sei quem cai, deve ser apelona, então passa bastante aqui no LQuest e no My Mission, tá bom? Isso aí ajuda demais, ajuda muito, 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 muito mesmo. Você não sabe o quanto que ajuda. Eu tô farmando muito spin por causa dessas coisas assim. É muito bom. Também você pode tá deixando lá no... No apartamento, o personagem dormindo, que ele também farma spin, desse jeito. Então ele farma spin dos dois jeitos aí. Tanto faz, mano. Deixa formar do jeito que você quiser. Então, mano, muito obrigado a assistir o vídeo de ter aqui, mano, que deixa o like no canal. E é isso, o vídeo, mano. Falou, valeu e fui! Tchau, tchau.